a hora rapaziada galera bem-vindos aí tá esse vídeo aqui eu vou tá ensinando vocês aqui aqui como que eu consigo rodar o jogo aqui com uma qualidade um pouco e superior tá você está vendo que eu jogo aqui no muito alta e no máximo aqui né 60 fps e daqui tudo ativado rapaziada é isso aí tudo ativado e como você faz isso bruto quantos que fps que dá então rapaziada o macetinho é você que sabe que aqui no lobby ó fica travado em 30 fps não é rapaziada e como que a gente vai desbloquear mais fps buruto bom rapaziada vai ó olha o macete clicando na tela aqui ó 70 de fps 108 de fps no lobby tá então você vai deixar aqui em tela cheia vai arrastar para baixo aqui ó arrastou vem aqui em configurações tá você vem aqui ó configurações e clica aqui sobre o tablet tá tá vendo clicou sobre o tablet número da versão clicou aqui ó não é necessário você já é um desenvolvedor no meu caso aqui eu já sou né você não vai ser aí você vai clicar e desbloquear vai desbloquear você vai voltar tá rapaziada e clica aqui opções de desenvolvedor tá aí você vai clicar aqui ó e vai descer até lá embaixo e tá vendo entrada aqui ó achou isso daqui ó esse é o macete é entrada tá ativou aqui ó ativou aqui a cena de entrada ó desculpa rapaziada vocês vai ter que ativar aqui em cima tá eu tinha esquecido ativou aqui em cima ó tá vendo ativou deu aquele ok e aqui ó entrada mostrar toques ativou rapaziada vai tá pronto aí já tá aí desbloqueado fps para vocês tá a buruto e como que você pode provar isso bom deixa eu tentar baixar aqui o alcatraz vamos tentar puxar um alcatraz rapidão aqui dois minutos de vídeo vamos esperar baixar aí e agora ó ó está ligado que esse 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 bagulho da 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 o lobby em si já é bugado para o emulador tá rapaziada ó o lobby de emulador já é bugado ó e colocar em tela cheia aqui ó ó tem jeito como é o fps oscila muito no 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 lobby né então bora deixa eu puxar um alcatraz daqui rapidão bom vamos aí rapaziada lembrando que a jogabilidade da gente é horrível tá gente horrível tá então não vai ter jogabilidade aqui para vocês apreciar mas aí é só para mostrar que eu tô com gráfico no máximo e é isso vou mudar aqui rapaziada só para vocês ver tal lembrando que o início de lobby rapaziada para mim eu não consegui ainda é deixar esse início de lobby aqui liso mas dentro do jogo vai fluir melhor tá e vambora aí ó olha o avião rapaziada se sabe quando você tá descendo do avião e daquela travada monstra bom aqui você não vai ter esse tipo de problema porque você vai tá sentando aqui seu mouse ó ó tempo que você você for descer ó ó ó ó lá o fps 106 de fps na descida ó ó 88 97 deu 106 lá em cima de novo e é isso bora rapaziada já vamos tentar aqui fazer um amplo e aí 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 lembrando rapaziada que eu disse como eu disse o gráfico tá full tá se você quiser jogar com o gráfico abaixo você pode no meu caso aqui eu tô jogando porque a galera da stream gosta de ver o gráfico bonito tá aí eu já venho aqui deixa o gráfico bonito a galera chega pra porra burro de gráfico bonito não sei o que mas eu sei que no médio eu teria um um game muito mais liso tá a buruto mas não tava 60 fps lá com anti-alise sim rapaziada o anti-alise limita a 60 fps tá e aí mas aqui a taxa de clique você está vendo ó ó ó ó cada vez que eu slide pulo mexo aqui quanto mais eu mexo na tela mais o fps sobe então isso aqui vai ajudar aí na hora da travação aí e você tem ali no meio do squad no meio da treta tá pelo jeito eu tá com o bot mas é um ótimo modo aí para ver como é que se sai aí na trocação tá você está ligado que até com o bot as vezes o jogo trava ó os efeitos aí funcionando ó é isso rapaziada o vídeo é bem simples tá é mais para ensinar vocês aí sobre isso poderia tem play né para gente tentar aí puxar um um rush uma parada assim mas não tem deixa eu ver se eu encontro mais alguma colmeia de bot aqui são 10 horas da manhã tô gravando o vídeo aqui então realmente ao que atrás dessa hora não vai ter play nenhum no emulador tá tem a gente aqui ó três vagabundo jogando aqui o jogo essa hora da manhã brincadeira rapaziada olha lá o bot lá ó ó dropei de novo fui 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 ó slidei pá 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 guinei tiro mas é isso é importante que o jogo tá fluindo e tá liso tá ó vou rushar aqui de mira aberta pinei tiro pra caralho mas o importante que tá rodando liso você tá vendo o gráfico no máximo rapaziada eu sempre pino muito tiro aí de vez em quando eu tô perdendo muito eu ponho lá no médio aonde que eu pino menos tiro eu não sei o motivo tá mas você está vendo aí que funciona é isso rapaziada e o próximo vídeo eu vou eu vou só jogar aqui para não que tá tá mas o vídeo é esse eu aí eu aí sete minutos de vídeo espero que vocês tenham gostado e e vou deixar aqui a configuração do meu game loop para vocês tá rapaziada eu tinha esquecido bom agora sim agora sim voltamos rapaziada a configuração do meio do game loop meu é essa tá aqui ó tudo ó open gl ativar cachê tudo 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 ativado tudo de cima em baixo aqui na configuração de anti-aliasing eu deixei em extremo para deixar aí a imagem mais bonita lembrando que eu tenho um monitor horrível a qualidade dele essa daqui a máxima né eu coloquei a qualidade máxima do meu monitor que é essa você vai colocar o seu também né e aí dpi é padrãozinha que é padrão configurações do modelo as rog 2 tá configuração de jogo deixei aqui em clareza padrão mas você pode colocar 1080 também tá se a sua placa de vídeo aí for boa então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que espero de coração que funcione para vocês tá e você consiga fazer algumas play aí o jogo não trave tanto óbvio que trava rapaziada ainda assim essas configurações aqui o jogo ainda trava tá mas eu consegui fazer muita play ali aonde que eu iria morrer no meio de smoke aonde que eu iria morrer ali mercado negro tá lotado de play ó o bote roubou meu roubou minha kill safado só isso já falei demais até a próxima fui que fui rapaziada tá tá Vamos lá.